E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E também, se quiser aqui patrocinar o nosso canal, você pode ajudar a gente aqui com o seu pixel, você também pode ajudar com o Vaquinha, você pode ajudar no Superchat, você pode ajudar curtindo e compartilhando, já ajuda pra caramba. E aí, neguinha? Meu anjo, vamos falar sobre o que aconteceu lá na Bahia. Peraí, deixa eu dar um pausa aqui que eu preciso falar uma parada que o cara outro dia comentou. O quê? Que diz ele, diz ele que eu estou me vendendo aos piques dos meus inscritos, ele comentou isso no meu vídeo. Você está se vendendo aos piques dos seus inscritos, certo? E é por essas e outras que esse canal tem que acabar. O cara escreveu desse jeito no meu, sabe o que eu respondi pra ele? Irmão, você, você, você está patrocinando o meu canal só fazendo esse comentário de merda que você acabou de comentar. Porque pra quem não sabe, quando você compartilha, quando você curte um comentário meu, quando você curte um vídeo meu, quando você comenta um vídeo meu, você está patrocinando tanto quanto o cara que ajuda a gente aqui no Pix. A única diferença é que o Pix é direto, mas quando o cara curte, compartilha e tal, menos que ele. Então até você que comenta a bosta, até você está nos ajudando e um beijo para você. Graças a você estamos em Bertioga. E aí, Neninha? Não vou mandar beijo pra ninguém. Eu mando. Eu não vou nem te falar o que eu te desejo. Vamos lá, Alessandro. Vamos falar então sobre a catástrofe que aconteceu lá no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, que afetou aí 55 municípios. Quero que você coloque o vídeo pra galera ver o que que de fato aconteceu. Parece que foi um ciclone, Alessandro. Que doideira. As informações aqui dizem o seguinte, as fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais nos últimos dias deixaram 7 mortos, 175 feridos, 3.700 desabrigados e afetaram diretamente a vida de quase 70 mil pessoas. Segundo informações da Defesa Civil. E aí mostra depois as ações que o Bolsonaro tomou junto aos ministros. Galera, tá vendo? A cidade tá praticamente debaixo do plano. Não, tá debaixo d'água, né, Alessandro? Esse é corajoso, hein, mano? Esse confia no carro. Nossa, mas ele não vai até o final, né? Acho que ele tá querendo só ir até aqui, ó. Não, aí que acabou. Ele quer subir no carro. O carro dele desistiu, tipo... Nossa, cobrindo a janela, mano. Olha isso. Você é doido, tia, gente. Deixa eu aumentar o som aqui. Vocês veem que não é mentira, ó. A estação aqui tá desse jeito, ó. Só Deus por nós aqui. Perdeu tudo. Não tem uma cama pra dormir, não tem mais uma geladeira. Fogão. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. É, a água tinha abaixado um pouquinho, mas voltou a chover forte. Começou a subir o nível de novo. Ponte do bairro Primavera, galera. Acabou de ser interditada aqui pelo Corpo de Bombeiros. Porque a qualquer momento ela pode ir embora, entendeu? Junto com as águas. Amiga, minha casa, amiga. Vamos cair, Juliana. Amiga, não vai pra onde, Juliana. Não, não, não tem onde pra ir, não, amiga. Minha casa caiu. Nós saímos correndo. O barranco deslizou, amiga. Olha aí, ó. Entendeu o prado e o centro. A casa desabou. O barranco desceu. E se tem alguém enterrado. Nossa, olha isso. Gente, olha o estado que está abaixado. A água já está indo em um telhado. Muita, muita água, gente. Vamos pra lá, vai. Olha, olha o rio. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Pois é, pessoal. Pois é. Aí, foi por esse motivo que o Bolsonaro foi pra lá, né? Tem um videozinho dele falando o que aconteceu e quais as ações que o governo federal estava tomando em relação a tudo isso, né? 55 municípios, né? Vamos ver. E aí fala não só ele, mas tem os outros ministros aí. O ministro... Tem o presidente da Caixa, enfim. Quais são as ações. 48 horas. Basicamente, uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos. Tem mortos, infelizmente. Destruição de obras viárias, residência. De imediato, determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma assumir a vanguarda do que pode ser feito pelos nossos irmãos. Bem como também o ministro Braia Neto. O exército já faz um levantamento do que aconteceu na área. Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelo respectivo governador ou prefeito. Rogério Marinho já orientou os seus prefeitos. Em praticamente todos os municípios já declararam estados de calamidade. O decreto já chegou ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E o Rogério Marinho já fez publicar em Diálogo Oficial da União o reconhecimento. Isso volta aos prefeitos. Volta aos prefeitos. E eles indicam agora dentro do seu município se foi geral ou parcial. Para que essas pessoas possam, então, no prazo máximo de cinco dias após sermos comunicados, liderados pela Caixa Econômica Federal, recurso do FGTS. Chegou aqui o Ministro da Defesa. Como disse a vocês, ele pode complementar. O que o exército pode colaborar, e nesse momento que colaborar é a partir de ontem. Aguardamos apenas a provocação por parte dos seus prefeitos ou governador de Estado. As forças já receberam as portarias que saíram do Ministério do Desenvolvimento Regional e dão um amparo, que as forças precisam de amparo para poder atuar na questão de apoio à defesa civil. Os reconhecimentos estão sendo feitos, não só pela força, mas cada ministério tem o seu papel. O Ministério da Infraestrutura vai ver as pontes também. As engenharias nossas estão em condições de apoiar. Já tem helicópteros pré-selecionados, caso haja necessidade. E as provas nas proximidades já estão preparando os reconhecimentos daquilo que forem solicitados. A Caixa Econômica Federal, como sempre, está preparada para fazer o pagamento do FGTS. O que precisa acontecer? Um pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já foi realizado, e das prefeituras indicando os bairros, porque ou é toda a cidade ou é alguma parte. Ao fazer isso, nós fazemos em até cinco dias, utilizando a agenda. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes o pessoal fala assim, não, negão, mas foi só num bairro só. Não, não é assim, irmão. Quando você... A gente não está falando de uma São Paulo, tá ligado? Então, tipo assim, o bicho pegando num bairro... A estrutura do bairro, né? É, o bicho pegando num bairro, você afeta uma cidade inteira. Agência, lotéricos, correspondentes ou o aplicativo Caixa Tempo. Mas já está tudo preparado. Então, em até cinco dias, após a indicação pelas prefeituras dos locais, nós realizamos o pagamento até 6.220, ou seja, o saldo que existe do FGTS, até 6.220. Aí o pessoal começou... Você quer fazer um comentário sobre... Não, tipo, é o mínimo que se espera. É bom deixar isso claro. Isso, tipo assim, não é caralho, o que... Não, isso é literalmente o mínimo que se espera. A dignidade, né? É o mínimo que a gente deseja é isso. É sempre bom deixar isso claro, porque assim, a gente acostumou ao presidente nessas horas, quando muito, quando muito, ele sobrevoar num helicóptero. Vou voar num helicóptero a milhão e tal, e chamo a Globo para me mostrar que eu estou sobrevoando. Olha, Globo, estou sobrevoando o local, tá ligado? O que o Bolsonaro está fazendo é o mínimo. Isso é o básico. É que a gente, como brasileiro, acostumou a não ter nem isso. Que é mais ou menos o que o Rui foi fazer lá, tá ligado? E aí, vamos para cá agora. O pessoal começou a compartilhar a ida dele, né? Comparar o Rui andando ali pela Bahia e o Bolsonaro sendo recepcionado. E o importante falar, nessa questão aí do vídeo que ele gravou junto com os ministros, porque ele já se preparou para os pedidos do governador e dos prefeitos. Você vê que ele fala, ó, a gente já está preparado na hora que os caras pedirem, a gente já tem toda essa estrutura aqui para dar para eles. Tipo assim, eu estou esperando para vocês. Cadê vocês, cara? Vamos. No caso dos prefeitos, ele já explicou lá que os prefeitos já estão dando. É, aí eles têm que pedir para que eles possam dar, né? Tem essa questão da burocracia, né? Sempre vou falar uma coisa, isso daqui não é imagem velha, não. Isso daqui acabou de acontecer, viu? Sim. Isso aqui acabou de acontecer. Foi a que fiz. Parece a multidão que foi atrás do Moro no aeroporto, quando ele estava filmando. Pessoal, compartilhando. O que foi? Não, não, é porque eu estou fazendo. Vou! Eu estou fazendo. Eu estou com o Maurício Sauri. Eu estou com o Maurício Sauri. Eu estou com o Maurício Sauri. E se eu vou fazer. Eu estou com o Maurício Sauri. Eu estou com o Maurício Sauri. E aí, discutir comigo quando eu falo que o Nordeste não é mais do PT. Que Norte e Nordeste não é mais do PT. Aí, ó. Cadê, ó? Tá ligado? É isso aí, ó. É isso aí que tá quando eu falo. Gente, isso daí é o mínimo. É sério isso daqui. Você falar assim, vamos acelerar o FGTS dessa galera, vamos levar o exército pra trabalhar, vamos levar o ministro da infraestrutura. Isso é literalmente o mínimo. O problema é que a gente vive num país onde a gente acostumou a numa tragédia dessa, sabe o que que acontecia? O próprio povo tinha que se virar. E aí, do nada, nascia um monte de ONGs. Ai, porque a gente vai levar e vamos fazer... Vamos pedir doações. Vamos pedir doações e vamos juntar os artistas e vamos fazer um Criança Esperança 2 aqui rapidinho pra gente juntar umas coisinhas. Ai, meu Deus do céu, viu? Exatamente. Antes de você finalizar, só tem um último videozinho que mostra também o... Nesse vídeo só mostrou o Bolsonaro, né? Tem esse segundo videozinho que mostra o Rui Costa ali pela Bahia. E a galera nem aí pra ele. Que foi o que o pessoal falou... Datafolha, chega aqui pra você dar uma olhada aqui nas suas pesquisas. Vê se tá certo mesmo o que vocês estão falando. Aqui, 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 aqui. Aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Pra que isso, minha senhora? É um governador de respeito. Pra que isso? Não, não precisava disso também, não. Sabe o que é pior? Às vezes o Rui Costa nem queria ir. Alguém deve ter falado pra ele assim, irmão, Bolsonaro vai colar aí à tarde. Era bom você ir de manhã, hein? Era bom você ir de manhã. Aí ele fala assim, sério? Eu acho, né? Mas aposto que o governador Rui Costa, como é um homem que se preocupa muito com a sua população, ele foi porque ele queria ver com os próprios olhos o que tinha acontecido pra ele poder fazer o que ele faz de melhor, que é governar o estado da Bahia. Antes de finalizar, eu quero pedir pra você que, por favor, se não for inscrito no canal ainda, se inscreve. E é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. E é nóis.